Olá, está descoberto o motivo da separação do casal Pedro Teixeira e Sara Matos, pelo menos a julgar pelo que diz Giselle Serrano no programa Noite de Estrelas da CMTV. A comentadora referiu que o motivo que levou à separação do casal foi o facto de Pedro Teixeira, após o nascimento de Manuel, passar os dias e as noites fora de casa, alegadamente porque era convidado para jantares por diversas personalidades. Sobre este tema disse Maia e Cito. O Pedro tinha um tipo de vida diferente de da Sara. Ela era mais recatada, mais de estar em casa, de fazer o seu yoga e o Pedro mais de sair, mais de jantares e por vezes há incompatibilidades. Ao que Giselle Serrano atalhou. E muitas vezes o Pedro também ia para jantares porque era muito convidado por alguém da estação onde está a trabalhar, mas naquela altura era bastante convidado por outras pessoas. E de maneira que não estava tanto tempo em casa. Não nos perguntam como é que a dona Giselle Serrano chegou a semelhante conclusão ou como é que eu tive esta informação? Porque nós também não sabemos, mas o facto é que se ela o revelou, é porque certamente obteve essa informação de fontes relativamente seguras. É claro que agora todos dão opiniões e é fácil acertar no Totobola à segunda-feira. Mas a realidade é que alguma coisa houve. De facto, não estamos a ver o Pedro e a Sara com uma criança ainda para mais, com uma criança de tão tenra idade, a separar-se sem mais nem menos. É claro que houve motivos e alguns até poderemos vir a nunca saber, mas o pessoal lá na CMTV afirma que foram os jantares de Pedro que levaram este desfecho. De facto, todos dizem que Pedro é brincalhão e gosta de farra e Sara é caseira e não gosta de confusões. Pelo que se vê agora, também não gosta de estar sozinha. É uma grande pena que tenha acabado assim, mas aparentemente não há muito a fazer agora. Muito obrigada por assistir.